Tirula memes Serviço de parques dos Estados Unidos pede para turistas não lamberem sapo com toxina psicodélica Bufotenina pode causar a morte de um cachorro adulto e adoecer humanos Quando fumada em cristais, causa poderosos efeitos psicodélicos como euforia e fortes alucinações auditivas Ih, ahahahah Ih, não dá essa, meu Esse bicho de carro é a lupa do cara, meu Não que pareça saboroso, mas o Serviço Nacional de Parques, NPS dos Estados Unidos Tem alertado turistas a não lamberem uma espécie de sapo encontrado na região do deserto de Sonora Na última terça-feira, o NPS usou o Facebook para alertar as pessoas sobre os defeitos dessa prática Segundo eles, é preciso ter cuidado com o chamado sapo do deserto de Sonora, também conhecido como sapo do rio Colorado Essas substâncias podem deixar os humanos doentes se tocarem no sapo ou colocarem um na boca Portanto, o serviço recomenda às pessoas que encontrarem um sapo, por favor, evitem lamber Como alertamos para a maioria das coisas que você encontra em um parque nacional, seja uma lesma, um cogumelo desconhecido ou um grande sapo com olhos brilhantes na calada da noite, evite lamber E aí, seus pirulas, vocês que gostam do canal, agora temos o nosso pixe Firulamemes, arroba gmail.com Faz um pixe aí, seus pirulas, ajuda a nós E aí, seus pirulas, ajuda a nós E aí, seus pirulas, ajuda a nós